Olá, olá, meus queridos amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Nessa manhãzinha de sábado, já 9h40 da manhã, quase 10h da manhã, e eu estou aqui na rua 4 com a Avenida Goiás, próximo à Avenida Ayanguera, e eu quero trazer para vocês a estação que eles estão fazendo aqui, próximo à Avenida Ayanguera. Vamos lá, não esqueçam de estar deixando aí o seu like e o seu gostei. O nosso agente motivador, o nosso primeiro motor, que faz a locomotiva do canal pegar vapor. Já fizeram aqui a escavação, a implantação das sapatas, as estacas, e agora aguardando para o aterro e a parte da superfície de concreto, dando início depois à parte superior da estação. Vamos lá, vamos de vídeo. Muito bem, muito bem, aí está, ó, a Rua 4 com a Avenida Goiás. E lá embaixo, eu trouxe um conteúdo anterior aí, mostrando a Rua 2 com a Avenida Goiás, o ponto de ônibus que eles implantaram, que eles assentaram no cruzamento da Rua 2 com a Avenida Goiás. E ali embaixo, ó, descendo aí, depois da Avenida Ayanguera, no sentido Sul-Norte, mais um ponto de ônibus. Já próximo à Avenida Paranaíba. E aqui, a escavação. Próximo à Avenida Ayanguera. Uma grande escavação que eles fizeram aqui no centro da Praça da Avenida Goiás. Vejam só que bruta escavação, hein? Está cheinho de sapatas aqui por todo lado. Algumas ainda precisando aí de ser aterradas, né? Do lado de lá, eles já aterraram, ó. Já colocaram aí uma primeira camada de terra. E do lado de cá... Ainda estão expostas... As sapatas. 4 de fevereiro de 2023. Manhã de sábado, já há quase 10 horas da manhã. E o canal Parafusando Ideias, trazendo para vocês mais um conteúdo. Não esqueça de estar deixando aí o seu like. E aí o cruzamento da Avenida Ayanguera com a Avenida Goiás. E aí o Monumento do Ayanguera. Muito bem, muito bem. Muito bem. Avenida Goiás. Avenida Goiás. Avenida Goiás. Parafusando Ideias. Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui com um forte abraço. Aí está a grande escavação. Com várias sapatas. para a estação aqui no cruzamento da Ayanguera. Uma grande estação aqui na quadra entre a Rua 4 e a Ayanguera. fica na paralela. Essa estação, ela fica paralela com a Rua 4 e a Ayanguera. É isso aí. E aí Eu vou ficando por aqui com um forte abraço a todos vocês. E vamos que vamos a todo vapor. E eu fui. Não esqueça o seu like.